Uma briga entre pessoas de uma mesma família resultou em três pessoas esfaqueadas. Olha, isso foi no Vale do Aço. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Esperança, em Patinga. Deixa eu chamar o Marcos. Mas Marcos, que conversa é essa? Bom, Nico, uma tremenda confusão, viu, nessa família que reside na rua Verônica, no bairro Esperança, aqui em Patinga. Olha só, segundo a PM, um homem de 32 anos, ele foi atacado brutalmente dentro da própria casa por dois indivíduos. Trata-se de um homem, né, um adulto e um menor infrator. Ambos estavam de posse de uma faca e começaram a atacar esse morador, esse homem de 32 anos. Ele foi atingido, Nico, em várias partes do corpo, como, por exemplo, a região dos braços, pernas e também peito. O estado de saúde dele é considerado crítico. Ele foi levado para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga, onde foi submetido a uma cirurgia. Uma mulher de 33 anos tentou impedir esse ataque no momento em que o homem e o menor tentavam esfaquear ali esse outro homem de 32 anos. Porém, ela também foi atacada na região dos braços, né, foi levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aqui em Patinga, que fica no bairro Canaã, onde ficou lá em observação. Agora, os autores, né, dessa tentativa de homicídio, que é um homem, né, e esse menor infrator, eles foram identificados, localizados e presos e levados para a delegacia. Agora, Nico, a autoria, né, a motivação dessa tentativa de homicídio ainda é desconhecida pela polícia. Eu volto com você. É, briga de família terminou desse jeito, cruz credo. Paz para as famílias, né? Paz, viu, Marcos? Meu Deus.